Galera, eu tô aqui no Brookhaven e eu sou investigador profissional E cara, eu fui contratado aqui pra fazer um serviço muito importante Pra você que não sabe, eu sou investigador profissional E eu investigo aqui os maiores mistérios que tem no Brookhaven E também, cara, as coisas secretas e também inexplicáveis que acontecem aqui E véi, eu fui chamado aqui pra fazer um serviço urgente no Brookhaven Um serviço de última hora Tá, cara, pelo que me disseram, tem um grupo de pessoas que está escondendo alguma coisa aqui Ao redor do Brookhaven Tá, eu tenho que descobrir aonde que é isso aí, sabe? Tá, cara, eles não me deram a localização exata da onde está acontecendo isso Só me disseram que é ao redor do mapa E véi, eu tenho que dar uma olhada nisso aqui, sabe? Idu, Idu, peraí Tá, eu vou vir aqui um pouco pra frente O que que é isso aqui atrás? Peraí Doido, pelo que eu tô percebendo Tem algumas pessoas aqui nessa casa do Brookhaven E cara, o que que eles estão fazendo aqui? E véi, ele disse aqui, já terminou? E cara, eu nunca tinha visto essa casa do Brookhaven antes, sabe? É a primeira vez Ela disse aqui, vamos de volta pro laboratório Ué, cara, o que que eles estão falando, doido? Eu não tô entendendo, véi, pra onde eles estão indo aqui no Brookhaven? Ué, peraí Doido, eles estão vindo aqui, cara, sai fora! Tá, eles definitivamente perceberam que eu tô aqui Cara, eu tenho que dar um jeito de sair daqui O mais rápido que eu conseguir E doido, pelo que eu percebi, eles estão escondendo aí algum segredo Eu não sei muito bem o que que eles estão escondendo Mas, cara, eles falaram alguma coisa de laboratório e tals Então, com certeza, eu tenho que investigar isso aí melhor pra descobrir o que que está acontecendo, sabe? Oxi, véi, eles estão aqui em casa! Véi, eles chegaram aqui na minha casa do Brookhaven E eu vou desligar aqui minhas luzes Pra eu me esconder aqui no Brookhaven, sabe? Doido, eu não sei aonde eu vou me esconder aqui Mas, cara, definitivamente eu vou ter que sair daqui, sabe? Eu tô vindo aqui fora, beleza E doido, cara, o que que ele quer com a minha casa do Brookhaven? Véi, eu tô subindo aqui em cima, suave E desse jeito eu vou conseguir fugir aqui no Brookhaven Mas, cara, eu sei que tem dois jogadores aqui me perseguindo Tem esse cara que tá interfonando E também tem o outro que tá escondido, sabe? Ué, ela sumiu? Ué, doido, aonde ela foi parar? Peraí, doido, deixa eu ver aqui Meu Deus, cara! Tá, eu tenho que sair daqui Véi, eu peguei aqui o meu carro do Brookhaven E eu tenho que sair daqui o mais rápido que eu conseguir E, cara, eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Eu nunca tinha falhado desse jeito em uma missão minha, sabe? Eu sempre faço as minhas missões aí tranquilamente, sem problema, sabe? Mas, cara, dessa vez é diferente Tá, eu tô chegando aqui naquela casa que eles estavam aqui no Brookhaven E, doido, eu tenho que dar uma olhada melhor nisso aqui Tá, eu tô segurando aqui esse item do Brookhaven Porque caso algum deles venha atrás de mim Eu vou ter um jeito de me defender, sabe? Cara, eu tô vendo aqui Isso aqui parece muito mesmo um esconderijo, sabe? Como se eles estivessem se escondendo aqui no Brookhaven De alguma coisa, sabe? Eu não sei muito bem o que Mas, cara Oxi! Doido! Eles estão vindo aqui! Meu Deus, cara! Tá, eu tenho que dar um jeito novamente de sair daqui Eu acho que eu vou ter que colocar o meu plano B em ação Pra você que não sabe qual que é o meu plano B Caso as minhas missões derem muito errado Eu tenho que mudar de cidade e também de identidade, sabe? Então, cara, eu estou voltando aqui na minha casa do Brookhaven Pra pegar aqui todo o meu dinheiro e sair daqui, sabe? Tá, véi Tô vindo aqui E, doido, será que ela ainda tá aqui dentro? Tá, eu não sei Eu não faço a menor ideia Eu não sei nem sequer como que ela entrou aqui dentro, sabe? Sendo que tudo está trancado Tá, cara Eu tô vindo aqui Eu vou pegar aqui esse item do Brookhaven E também eu vou pegar aqui todo o meu dinheiro, sabe? Aí, cara, perfeito Eu peguei aqui esse tanto de dinheiro E, véi Eu acho que isso aqui já é suficiente pra eu me sustentar no Brookhaven Durante muito tempo Até que tudo volte ao normal, sabe? Tá, cara Eu tô voltando aqui no meu carro do Brookhaven E, doido, pra você que não sabe o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que, literalmente, me mudar de cidade aqui no Brookhaven, sabe? Porque, cara Oxi Véi Ela disse aqui Pare o carro Ué, doido Sai fora Tá, cara Eu tô saindo daqui Doido Eu tô vindo aqui no meu esconderijo do Brookhaven E, doido Ela também tá vindo, cara Tá, eu não vou conseguir ficar no meu esconderijo do Brookhaven Doido Eu tô vindo aqui no acampamento Porque eu acho que é o único lugar seguro pra eu ficar, sabe? Tá, eu tô chegando aqui E, galera Eu vou aproveitar aqui e vou dormir no Brookhaven Porque amanhã vai ser um dia muito importante, sabe? Amanhã eu vou estar me mudando aqui de casa no Brookhaven E também de cidade Literalmente pra me livrar desses caras que estão me seguindo, sabe? Aí, véi Já está de noite aqui no Brookhaven E, cara Pra sair aqui na rua Eu vou ter que fazer um disfarce, sabe? Aí, véi Eu coloquei aqui uma máscara no Brookhaven E eu vou ter que vir até o aeroporto do Brookhaven Pra descobrir o que que está acontecendo, sabe? Porque daí eu vou me mudar pra outra cidade E vou investigar isso aqui com mais cuidado, sabe? Vou tomar mais cuidado aqui na minha investigação E, véi Oxi Doido Ele me viu Tá, ele definitivamente me reconheceu aqui no Brookhaven Cara Eu tenho que sair daqui, doido Aquele carro lá Eu tenho certeza que era dele Ainda mais nessas horas do Brookhaven que está de noite Definitivamente era ele E, cara Meu Deus Vêi, ele está aqui Vêi Com ele vindo aqui atrás de mim no Brookhaven Eu não sei aonde eu vou ir, sabe? Ah, já sei Cara Eu já sei Como que eu vou escapar deles aqui no Brookhaven Tá Eu estou subindo aqui Esse caminho do Brookhaven Esse caminho aqui da montanha Porque desse jeito eu vou estar fugindo daqui, sabe? Tá, cara Eu estou chegando aqui em cima Tranquilo E, véi Eu vou escapar aqui Usando esse drone do Brookhaven Mas, primeiro Eu quero que eles venham aqui Aonde eu estou Para eu fazer algumas perguntas De quem que eles são aqui no Brookhaven, sabe? Tá Será que eles estão vindo? Então mesmo? Que isso? Doido Ele está apontando aqui Esse item em minha direção E eu também estou, sabe? Eu disse aqui Me diz O que que você quer, cara? Ele disse aqui Você sabe demais Eu preciso que me acompanhe Não tem pra onde fugir É isso que você acha, cara Na verdade tem um jeito de fugir aqui Que está aqui atrás de mim, cara Ele disse Eu posso te deixar rico Poderoso Tudo o que quiser Eu só preciso que você teste as poções A11 Doido Eu não vou aceitar isso não, sabe? Eu não vou, cara Olha, ele até mesmo tirou esse item do Brookhaven E, cara Eu tenho que sair daqui, doido Tá, eu estou saindo daqui Usando esse drone do Brookhaven E, cara Eu acho que Eu vou estar ficando aqui na casa De um amigo meu do Brookhaven, sabe? Por enquanto Até que tudo isso aqui passe Eu vou ir na casa dele do Brookhaven Aí, véi Eu estou chegando aqui E essa aqui é a casa do meu amigo No Brookhaven Cara, eu tenho certeza que Se eu explicar pra ele A situação do que está acontecendo Ele vai me ajudar, sabe? Tá, eu estou interfonando aqui Aí, doido Ele chegou, cara Eu falei pra vocês Que ele ia me ajudar, sabe? Ele disse aqui O que que deu Por que que veio aqui Essas horas Tá, véi Eu vou entrar aqui dentro E eu vou explicar pra ele O que que está acontecendo, sabe? Porque, doido Eu tenho certeza Que ele está muito confuso Do mesmo jeito que eu estou E eu disse aqui Eu estou sendo seguido Por alguns desconhecidos Eu preciso ficar aqui, sabe? Eu estou explicando aqui pra ele A situação E ele disse aqui Relaxa Ué, por quê? Ele disse aqui Não se lembra que eu sou cientista Você veio em um momento perfeito Ué, o que que ele está falando, cara? Ele disse Eu acabei revivendo uma entidade De 5 mil anos atrás Quê? Cara, eu não estou entendendo O que que ele está dizendo, cara? Ele disse aqui Basta eu dizer a palavra mágica E tudo será resolvido Vêi Ele está dizendo Que ele conseguiu reviver Uma entidade do Brookhaven De 5 mil anos atrás Mas, cara Isso aí não é seguro, sabe? Literalmente Ele disse Sobe lá em cima agora Tá, véi Estou indo Ele disse aqui Entidade Venha agora Oxi Vêi Que que é isso? Apareceu uma entidade aqui E ele disse Me chamou Vêi Eu não estou acreditando, cara Esse meu amigo aí Ele conseguiu literalmente invocar Uma entidade no Brookhaven E pra você que não sabe O que que é uma entidade São tipo alguns seres Que são muito ancestrais Do universo, sabe? Do universo do Brookhaven E de alguma certa forma Esse meu amigo aí Ele conseguiu invocar Essa entidade Cara O que que está acontecendo? Doido Meu amigo Ele está girando aqui Sem parar E cara Oxi Vêi Ele sumiu Cara, o que que é isso? Tá Eu não sei o que aconteceu Mas definitivamente Não é uma coisa boa Sabe? E véi Ué A entidade sumiu Cara É melhor eu sair daqui Antes que aconteça algo ruim Sabe? Dessa entidade aí Que fez meu amigo desaparecer Cara É melhor eu sair daqui Sabe? E doido Peraí Vêi Ela está me seguindo Mas cara Eu acho que dessa vez Eu vou literalmente Me entregar Aqui no Brookhaven E doido Quase teve um acidente E véi Ela disse aqui Parou Tá cara Parei Véi Eu tenho que contar pra ela O que que está acontecendo Sabe? Ela disse aqui Mão na cabeça Agora E eu disse aqui Peraí Eu preciso falar contigo Sabe? Literalmente Ih doido Que isso? Cara Não precisava fazer isso Sabe? Vai que me acerta E véi Ela disse aqui Bora Mão na cabeça Tá véi Vou ter que obedecer isso aqui Eu não sei o que que eu vou fazer Sobre a entidade Sabe? E véi Oxi Que que ele está fazendo? Cara Eu disse aqui Olha ali atrás E véi Ela disse aqui Parou aí Quem que é você? É cara Eu também Eu tenho essas dúvidas Sabe? Ele disse aqui Que mundo podre É por causa de pessoas Que nem vocês Que eu farei isso Ué Isso o que cara? Eu não estou entendendo Sabe? E doido Por que ele está girando Desse jeito Sabe? Cara Eu vou sair daqui doido A melhor coisa Que eu posso fazer É literalmente Sair daqui Sabe? Doido Eu não estou entendendo Sabe? Cara Oxi Vêi Que que é isso Cara Vêi O Brookhaven Ele está sendo Destruído Ué Vêi Aonde eu estou? Cara Eu estou aqui Literalmente No meio do nada Cara O que que é Essa coisa Aqui na frente Doido É literalmente Um portal Antes de entrar Nesse portal Do Brookhaven Eu tenho que ter certeza Sobre o que que é Isso aqui Cara Eu tenho que ter certeza Que isso aí Não é algo ruim E tals Tá Nós temos aqui Literalmente Um portal azul No Brookhaven Beleza E doido Oxi Tá Tem um vermelho Aqui na frente Tá Vou passar aqui Bem do lado Beleza Cara Não sei muito bem O que que é isso Tem um jogador aqui Ele disse aqui Parado Tá O que que foi Cara Vêi Eu acabei de chegar Nessa cidade Do Brookhaven Eu já encontrei aqui Um cara doido Ele disse aqui Da onde você veio Esse tempo todo Eu pensei Que eu estava Sozinho Ele disse Ainda bem que agora Eu tenho um amigo Que Mas cara Eu nem sequer Conheço ele Sabe Eu não faço A menor ideia De quem que ele é Eu perguntei aqui O que acontece Se eu entrar Nos portais Porque Eu quero saber O que que vai acontecer Sabe Ele disse aqui O azul Você vai pra um lugar Pleno E já o vermelho Eu não sei Tá Tudo bem Cara Eu vou estar indo Aqui no vermelho Pra ver se eu vou Conseguir voltar aqui Pra minha casa Do Brookhaven Sabe E doido Tá Porque ele está segurando Aqui esse item De novo Ele disse Você não vai não Fique aqui Por que Doido Ele está querendo Mandar em mim E fazer que eu fique aqui Eu não vou não Sai fora E doido Ele está me seguindo Tá Eu tenho que entrar Nesse portal Do Brookhaven Literalmente Agora Sabe 3 2 1 Entrei Ué doido Aonde eu estou Tá Aparentemente Eu voltei aqui Pra minha cidade Do Brookhaven Isso aí É muito bom Sabe Ué Que que é isso Doido Caralho Isso aqui parece Muito mesmo Um zumbi Sabe Olha só Isso aqui É literalmente Um zumbi Doido Eu tenho que sair daqui Tá cara Eu tenho que dar um jeito De fugir Aqui no Brookhaven Eu não sei Pra onde Eu vou ir Sabe Porque tem um zumbi Vindo atrás de mim Eu não sei Como é que ele funciona Talvez Ele consegue Sentir meu cheiro Eu não sei Sabe Mas é bem provável Que ele sabe Aonde eu estou indo Por causa Do meu cheiro Sabe Então Véi Eu estou vindo Aqui na frente Eu tenho que encontrar Mais pessoas No Brookhaven Pra me misturar Entre eles E conseguir fugir Desse zumbi Sabe Doido Eu estou chegando Aqui na frente Eu nem sequer sei Aonde eu estou indo Sabe Tá Eu encontrei aqui Mais um daqueles portais Que eu tinha encontrado Antes Sabe E doido Eu acho que eu vou Estar entrando aqui Nesse portal Do Brookhaven Pra ver O que vai acontecer Sabe Oxi O que aconteceu Ele disse É que mão na cabeça Me acompanhe Ué Véi O que que eu fiz Cara Eu não estou entendendo Ele disse aqui Você é um intruso De nosso universo Né Que Eu disse aqui Como assim Cara Eu não estou entendendo Sabe Ele disse aqui Você entrou aqui Por causa De um portal Sim Eu respondi Aqui no Roblox Sim cara Eu entrei aqui Nessa cidade Do Brookhaven Nesse universo Através de um portal Sabe Ele disse aqui Então venha Agora Doido Eu não sei O que que está acontecendo Aqui no Brookhaven Por que que eu estou sendo preso Mas cara Melhor eu ficar aqui Com esse policial Do Brookhaven Do que aquele zumbi Sabe Muito melhor Cara Assim Eu não sei o que está acontecendo Aqui na cidade Cara Parece que está acontecendo Algum tipo De apocalipse Zumbi Aqui Sabe Ele disse aqui Me acompanhe Tá Tá Véi Doido Ele está me levando Aqui Para literalmente Me prender Aqui no Brookhaven Sabe E véi Ele disse aqui Entre Tá cara Tô indo E véi Eu quero saber Por quanto tempo Eu vou ficar aqui E também Eu quero perguntar Para ele Sobre o zumbi Sabe Ó Eu disse aqui O que que eram Aqueles zumbis Lá fora Sabe Porque véi Eu não faço A menor ideia Ele disse aqui São humanos Que entrou No portal Que Doido Isso quer dizer Que eu também Eu vou virar um zumbi Aqui no Brookhaven Cara Isso aí não faz sentido Sabe Ele disse E você em breve Também será um Eu sinto muito Cara Isso aí não faz O menor sentido Doido Da onde Que eu vou virar um zumbi Aqui no Brookhaven Sabe Tipo Eu sei que tem um monte De zumbis lá fora Mas Provavelmente Tem um jeito De me salvar Cara Muito provavelmente Tem um jeito De eu me livrar Disso que está acontecendo Na cidade Sabe Onde as pessoas Que vêm dos portais Ou até mesmo Pessoas que entram Nos portais Viram zumbis Véi De novo Essa entidade O que que ela quer Cara Me diz Eu disse aqui O que que você quer Cara Ele disse aqui Eu posso te salvar De tudo isso Eu só preciso Que me diga Se você quer Ou não Tá Mas Quais que são As condições Cara Me diz Eu disse aqui E o que que eu tenho E o que que eu tenho Que fazer Sabe Porque eu quero Saber das condições Do que que eu vou Ter que fazer Para conseguir Sair daqui São e salvo Sabe E se você É novo no canal Se inscreve E deixa o like Aí no vídeo E se quiserem Uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí Qual vídeo Você vai estar vendo E Até mais